Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do Jornal. Guiné-Bissau, antigo ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, é o novo primeiro-ministro. Geraldo Martins foi escolhido pela coligação P.A.I. Terra Arranca e confirmado pelo chefe do Estado guinense. No Brasil, nesta terça-feira e ainda amanhã, decorre em Belém, no norte do país, uma cimeira regional sobre a necessidade de salvaguardar a Amazónia face ao risco climático mundial. Conosco no estúdio está a Moçá Le Chilí, na realização e de imediato as notícias. Abrimos com a atualidade africana e mais concretamente com a Guiné-Bissau, antigo ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins é o novo primeiro-ministro. Geraldo Martins foi escolhido pela coligação P.A.I. Terra Arranca e confirmado pelo chefe de Estado guineense. O novo chefe do governo deve formar a sua equipa ainda esta semana, garantiu o porta-voz do P.A.I.G.C., Munir Conté. Cumpriu-se a formalidade ontem. A coligação P.A.I. Terra Arranca entregou formalmente a indigestação do primeiro-ministro. É uma observância daquilo que está preceituado no artigo 68º da Constituição da República da Guiné-Bissau. Cabe agora ao Presidente da República dar posse, depois do decreto da nomeação, vai dar posse ainda esta tarde, segundo consta, e provavelmente vamos ter governo entre amanhã e depois de amanhã, porque também vai depois ver a questão da orgânica do governo, que será também aprovada pelo Presidente da República e, ato contínuo, vai produzir o decreto para a nomeação dos membros do gabinete do atual primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro, neste caso o doutor Geraldo Martins. Alain Munir Conté, secretário para a Comunicação e Informação do P.A.I.G.C., entrevistado por Ligian, que voltaremos a ouvir dentro de instantes na segunda parte desta emissão. Níger, a Junta Militar anunciou ontem a nomeação de um novo primeiro-ministro, Alim Amman Lamin Zayn, o país isolado desde o golpe de Estado, da 26 de julho, informou a CDA que, de momento, não podia receber, por motivos de segurança, a delegação desta organização, que pretendia deslocar-se a Niamey no âmbito dos esforços diplomáticos para restalecer o diálogo, isto numa altura em que os países da região estão a preparar uma nova reunião na quinta-feira sobre esta situação. Em entrevista à RFI, António Blinken, chefe de diplomacia americana, disse apoiar a CDAO nos seus esforços para restabelecer a ordem constitucional no Níger. Nós apoiamos os esforços da CDAO em África para tentar restabelecer a ordem constitucional no Níger e trabalhamos de forma diplomática para apoiar esta organização. Estou em contato regularmente com os líderes africanos, com a CDAO, com a União Africana e com os nossos parceiros europeus, incluindo a França. O que vemos no Níger é desolador e não oferece nada ao país e ao povo. Pelo contrário, a interrupção desta ordem constitucional coloca-nos numa posição em que temos de parar a nossa ajuda internacional. O que não ajuda em nada o povo do Níger. Era António Blinken, chefe da diplomacia americana, com tradução de Marco Martins. Relativamente desta vez ao Senegal, depois de ter sido detido na Mauritânia e expulso nesta segunda-feira, chegou hoje a Paris Juan Branco, advogado do opositor Osman Sonko, considerado culpado de agressão sexual e considerado ineligível pelas autoridades. Uma situação que tem causado tensão e mesmo violências no país, sendo que, por outro lado, a faltarem seis meses para as eleições presidenciais de 25 de fevereiro, além da Idrissa Assec, nenhum candidato declarado ou hipotético riúne as características para ser elegível. Paralelamente, o Partido Aliança para a República, do atual presidente que não se recandidata ao cargo, ainda não encontrou nenhum sucessor a Maquissal, lembra o politólogo de origem guinense baseado em Dakar, Henri Laberry. Há várias figuras que, em volta dele, falam-se mais do atual primeiro-ministro, mas não sei se ele tem a empolgadora e a capacidade realmente de se impar. Não há nenhuma figura assim que se diga, bom, indubidavelmente este homem é homem com capacidade de substituir o atual presidente. E o Semana são com a oposição, que está a enfrentar várias acusações na Justiça, que está agora hospitalizado, detido. Tem condições, dentro de seis meses, para ser candidato? Juridicamente falando, parece que sim. Mas será que o grande problema dos países africanos é que a Justiça é tudo, se não só Justiça, entre aspas, não é? Tudo se faz conforme o desejo do poder. Se não, não tem possibilidades nenhuma de se apresentar. Tem uma condenação, já tem uma segunda, fisicamente está inapto. Era o politólogo de origem guinense, baseado em Dakar, Henri Laberry, entrevistado por Ligia Anjos. Malí, o grupo Estado Islâmico, reivindicou um ataque ocorrido na semana passada em Menaca, no nordeste do país, durante o qual 16 militares foram mortos, um ataque sobre o qual até agora as autoridades malianas não teceram comentários. Maputo. 105 FM. No Brasil, nesta terça-feira, ainda amanhã, decorre em Belém, no norte do país, uma cimeira regional sobre a necessidade de salvaguardar a Amazónia face ao risco climático mundial. Ainda antes deste encontro, Lula qualificou este momento de viragem para a defesa da floresta, mas nem todos os países amazónicos têm situações que lhes permitem ter visões convergentes, avisa Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima no Brasil. Nós temos países com situações políticas e características bastante diferentes dentro dessa reunião e isso acaba, de alguma maneira, interferindo naqueles acordos que podem ou não ser encaminhados. Nós temos a Equador e o Peru em uma situação política diferente. O Brasil, já com o debate sobre desmatamentos, era bastante avançado, com o próprio presidente tendo isso como ponto central do seu governo. A Colômbia, que chegou a propor uma moratória ao fim da exploração de petróleo dentro da Amazônia, algo que, por exemplo, o Brasil não concordou. Então, esses países têm posições diferentes. A própria Venezuela, por exemplo, tem uma situação absolutamente diferente de todos os demais países e isso acaba influenciando nos compromissos que eles vão assumir ou não. Essa cúpula não vai resolver todas essas diferenças. Ela é um primeiro passo. Não digo que a gente tem que se contentar com isso, porque tempo é algo que nós não temos mais. Mas esse tipo de encontro aqui normalmente produz declarações que são declarações de intenção e que depois vão ser trabalhadas pelas diplomacias, pelos ministérios, para virarem realidade e para começarem a ser implementados. Era Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima no Brasil. Noutro aspecto, em Portugal, várias zonas do país tomem-se de altas temperaturas e de incêndios florestais, com 16 aeronaves e cerca de 2.800 bombeiros atualmente mobilizados para combater as chamas em todo o território, principalmente em Odemira, no sudoeste, onde cerca de 900 bombeiros combatem as chamas que, segundo primeira estimativa, já terão destruído 7 mil hectares de mato desde sábado. No outro aspecto, o futebol avançado português de Gonçalo Ramos é a mais recente aquisição dos franceses do Paris Saint-Germain. Em declarações ao site do clube bariziense, Gonçalo Ramos mostrou-se feliz por integrar o plantel da capital francesa. Estou muito feliz, muito orgulhoso e é um orgulho e é uma felicidade enorme representar um clube como o Paris Saint-Germain. É uma experiência nova, mas é um sonho e estamos cá para abraçar o novo objetivo. Primeiramente, coletivamente, é tentar ganhar todos os troféus possíveis e, individualmente, é ajudar ao máximo com golos, com assistências, com trabalho. Ser um grande clube, ter os jogadores que tem, a qualidade que tem no plantel, que também é sempre apelativo. O treinador e o modelo de jogo de treinador que não só eu, mas toda a gente no mundo conhece. E, pouco a pouco, juntou-se uma grande parte para me fazer tomar a decisão. Sei algumas coisas porque tenho colegas de seleção que jogam cá, colegas portugueses, o Nuno, o Vitinha e o Danilo. E nós, como colegas, vamos comentando entre clubes, mas não sei muito mais do que apenas algumas conversas. O que foi importante também na minha escolha, porque se eles estão cá e eu falo com eles, eles sentem-se confortáveis cá, é também um passo importante para mim ter cá colegas portugueses que me vão ajudar a integrar. Vai-me ajudar muito em tudo e não só os portugueses, também há vários brasileiros na equipa que falamos a mesma língua e ajuda também. Ara Gonçalo Ramos, avançado português, de 22 anos em declarações públicas. Entretanto, para fecharmos, foi anunciada a morte ontem a Los Angeles aos 87 anos de William Friedkin, Oscar do melhor realizador em 71 pelo filme French Connection e conhecido sobretudo pelo filme de terror, o exorcista realizado em 73 e que amedrontou gerações de cinéfilos.